Um girão comigo. Nós somos as primeiras pessoas sempre a estar aqui. Sim, mas a gente não tem que tomar comigo hoje. Eu não tenho que falar com o que poder dele. No mês que o conhehei, porquê é que ele tem que estar no comentário? Mas tem tudo. Eu gosto de limpar a casa. Eu vi a pessoa que protegeu os colapes. Eu limpo a dar os colapes. Não, porquê é que as camas não pedia todas? Porquê é que eu não disto a casa de bem? Se é que estás para cima. É tão mais fácil. Eu vi que se coloquei na lavada. Sim, mas a cirurgia não gosta. Como é que todos os programas que é que temos a falar para mim? Tudo. É? Nós estamos logo super capaz, não é? Tem que estar mais calmo nessas coisas. E nós gostámos de boete aqui. É... a chapo não é mais arma. É o triângulo. Mas é verdade. É... a chapo ali na caminha que é o mínimo de que nós dámos tudo. Dámos ativo, não dámos as outras. Ainda vai entrar aí alguém. e vai ficar 5 ai que horror ainda muita coisa não está cansado em minha vida está estímulo? está em nossa também ninguém aqui muito... um coleta é que está sempre aberta aí sim, mas eu estou sempre aberta agora está mais complicado agora estás aberta demais não é? Não Deste aqui estás aberta demais Não O primeiro preciso manjinha Não, tipo, no primeiro não fiz nada com ninguém Não fiz nada com ninguém É isso Ah Esfolamento Esfoliado E parai que estou de cuidar que eu disse No terceiro foi aquela cena com o Rui mas também foi dois minutos Quase Dois minutos Não deu para sentir bem Assim não vi uma série séria 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 e foi com o Cláudio O Espanca-me em quase Não, não é Não, não é 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 Não 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 Bíblia não É Não 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 Puxava para de lado, mas estava aqui. Ai, tudo que fizeste que acaba assim, fizeste assim. E você já gosta de puxar a mão de lado de novo aí? Sem cobertor. Não, cobertor. Masque! E olha, vocês estão fazendo a mesma coisa, não façam aqui no vídeo. Não, não. Dá para dizer que se... E eu, meu bicho! E eu, meu bicho!